Gente, não é lindo de morrer? Olha que coisa maravilhosa, que sonho que é isso, hein? E é só uma luminária, hein? Não é linda demais? É a Pervinde, essa loja, olha, tem cada detalhe, você que tá com aquela barrigona gostosa, você entra aqui, é como se você estivesse entrando num sonho, não é, Fabiana? Isso mesmo. Aquilo que você sempre quis, né? O quarto do teu neném, o kit, as roupinhas, as roupinhas, tudo, absolutamente tudo você encontra aqui. Agora, móveis é um arraso, porque eles é que fabricam, então tem uma super qualidade, os kits são belíssimos e olha, é assim, tudo você vai encontrar aqui, não precisa nem sair daqui pra nada, né? Vamos falar, ah, essa acomoda aqui, olha que bonito, olha, as gavetas são super silenciosas, tudo feito com segurança, laqueado, uma acomoda como essa sai quanto? A acomoda tá saindo, quatro parcelas de R$132,00 e a mamãe escolhe a cor de laqueado. Não é uma beleza, gente? Olha, põe o trocador em cima, depois ela vai servir sempre pro neném, né? Esse berço aqui também pode ser laqueado como ele está ou pode ser em... Madeira natural ou de rizimódulo. Ele tem graduação no estrado, é um berço padrão americano e vira minicama. Olha que legal, assim aproveita, né? E sai... Quatro parcelas de R$85,00. É um preço bárbaro, gente, é um preço muito bom. E esse kit aqui, que tá numa cor bem singela, saindo quanto? Ele pode ser em qualquer cor, o kit também, por quatro parcelas de R$39,00. Olha, sete peças, gente, tudo com dois anos de garantia, assim, um mundo de coisas maravilhosas pra você. Quatro endereços, aqui em Moema, Avenida Moacinho, 171, em frente ao mercado do Shopping Ibirapuera. Jardins com a Padre João Manuel, 732. Pinheiros, Roteiro Doro Sampaio, 1140. Eu vou te dar o telefone... Da onde nós vamos dar o telefone? Da loja de Moema, que é 5300687. E da Padre João Manuel, 30680030. E de Pinheiros, 2809447. Era onde ele foi, ele só deu três, que eu não pensou... Terminou. Terminou.